Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos todos, muito obrigado pela sua atenção. Primeira vez aqui, se inscreva no canal, clique no inscrever, ali do lado tem um sininho, clica ali para você ser notificado de novos conteúdos que subirão ao ar. Subiu ao ar, você vai ser rapidamente avisado e você parte para assistir um vídeo bacana, tá legal? Tem dúvida, deixa na seção de comentários e te convido para fazer a consulta conosco. Número na tela, 5532-991848102, é o nosso WhatsApp. Consulta, você traz a situação, acolhimento espiritual e rituais poderosos para te ajudar dentro da sua situação. Uma ação, puxada, rastro. Diversos relacionamentos são resolvidos nesses rituais, então faça abertura de caminho, impira espiritual e vamos resolver isso sim, porque é muito bom, é muito prático e é muito rico em realizações. Vamos falar agora do ritual Pomba Gira Cigana para te ajudar. Esse ritual da Pomba Gira Cigana são sete nós de energia para fazer essa pessoa ficar completamente atraída a ti, com carisma a ti e vindo na sua direção. Esses sete nós são coisas muito viáveis para a gente ter a resolução da melhor maneira possível. Você usa uma vela vermelha, uma fita vermelha, um prato de qualquer cor e vão fazer isso aí, eu vou explicar agora. Vela vermelha acesa, você vai pegar a fita e vai fazer sete nós. Esse nós, você vai fazer eles, concentrando e falando, cada nó que você fizer, você vai falar o nome da pessoa. Depois você vai colocar aqui em volta da vela, coloca um pouquinho distante para não ter risco de pegar fogo na vela, tá vendo aqui direitinho? Isso, ajoelhe e fala a Pomba Gira Cigana que fulano de tal seja completamente amarrado na minha direção, fique amarrado a mim, esteja completamente pensando em mim e consciente de que eu vou fazer o bem a ele. Isso é muito agradável e é muito bom e essa viabilidade é para realizar as coisas da melhor forma possível, tá legal? Ritual forte, bacana e bonito e para te dar felicidade, tá bom? É um ritual em que você vai se sentir muito bem, um ritual em que você vai ter a pessoa amarrada a ti da melhor forma possível. Ritual da Pomba Gira Cigana. Meu nome é Pai André Silva, vem fazer uma consulta conosco, número na tela 5532991848102. Faça a consulta, resolva a sua situação e seja feliz. Achei. 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 Obrigado.